Bom dia, alunos do oitavo ano da Escola Dinâmica. Hoje vamos iniciar aqui o nosso capítulo 4 do livro. Vamos trabalhar hoje com a grande sociedade global ou simplesmente a globalização. É importante frisar que o ato de globalizar é um ato muito antigo, mais antigo mesmo do que a gente pensa. A palavra globalização é uma palavra nova. E alguns livros citam que o processo de globalização se deu principalmente a partir das grandes navegações. Eu vou mais além do que isso. A globalização na realidade se deu, acredito que século 4, século 5, onde existia uma relação comercial entre a Europa, a África e a Ásia. Através do Mar Mediterrâneo, onde o processo do desenvolvimento gastronômico mundial fazia com que houvesse necessidade de que a Europa, que era o berço da gastronomia mundial, fosse em busca de novas especiarias. E existia sim uma ligação entre a Europa, a África e a Ásia. Ali pelo Mar Mediterrâneo e o Canal de Sueiros. E isso, de certa forma, fazia com que houvesse sim um processo globalizado. Claro que não amplamente como a gente tem hoje em dia, mas que já existia sim o contato entre grupos étnicos diferentes. E que trocavam experiências gastronômicas, um tanto quanto interessante, mundializando assim o processo de conhecer novos paladares a nível mundial. Então, isso já era um primeiro passo para o processo da gastronomia e da globalização mundial. E aí o que acontece? Os livros começam a falar de globalização a partir das grandes navegações. Que se deu quando? A partir do século XV. A partir do século XV, final do século XV e início do século XVI. Quando começaram a haver aí as grandes navegações, grandes descobrimentos. Partindo também da Europa. E essas grandes navegações inicialmente vieram aqui para a América. Vocês sabem que nós tivemos um processo de descobrimento do Brasil. Tivemos também o descobrimento da América do Norte, do Cristóvão Colombo. E esse processo começou a se identificar também pelo mundo afora e por outras regiões. Para a Índia, por exemplo. Em busca também de especiarias. Anteriormente isso, não se tinha uma intensificação grande com relação a essas grandes entradas em oceanos. Porque tinha-se uma teoria de que existiam monstros nos oceanos. De que esses navios que fossem desbravar os oceanos eram engolidos por monstros. Ou então cairiam no horizonte. Num abismo sem fim. E aí por conta disso as pessoas tinham medo de encarar essa situação. Mas com o tempo as coisas começaram a acontecer. E por ironia do destino, de alguma forma, algumas capitanias, algumas naus conseguiram chegar aqui no Brasil e descobriram o nosso território. E fala-se que nós tivemos um processo de descobrimento do Brasil no ano de 1500. Porém, esse processo de descobrimento é um tanto quanto vago. Por que um tanto quanto vago? Ora gente, se a gente tem um descobrimento em 1500, como é que fizeram um tratado de tordesilhas no ano de 1494? Ou seja, se faz um tratado de tordesilhas antes de um descobrimento, como é que dividem as terras em capitanias hereditárias? Colocam um meridiano de tordesilhas dividindo o Brasil ao meio sem saber que ele existe. Então, é um tanto quanto complexo a gente discutir o que realmente é esse descobrimento, digamos assim, do nosso país. Então, voltando à questão da globalização. O que é globalização? Na realidade, o processo de globalização, a palavra globalização, está em relação ao quê? Está em relação a encurtar distância, a diminuir territórios e desbravar novos caminhos. E com o tempo, isso foi acontecendo. Novas fronteiras foram desenvolvidas com o passar do tempo. E, além disso, novas tecnologias também foram desenvolvidas. Qual foi o primeiro passo para o desenvolvimento da tecnologia a partir do processo de globalização? É importante frisar que a gente tem o fiel da balança com relação ao desenvolvimento tecnológico. Que fiel da balança é esse? A revolução industrial. O que foi a revolução industrial? Quando ocorreu a revolução industrial? A revolução industrial, gente, ocorreu na segunda metade do século XVIII da Inglaterra. E o mundo, a partir de então, passou a ter uma nova visão global. Como assim, professor? De que maneira? Ora, antes da revolução industrial, e bem antes mesmo, século V, século VI, século VII, vocês sabem que o mundo vivia sob um regime feudal. Onde as relações comerciais eram feitas através de troca de produtos. Eu dava uma galinha, você me dava um pato. Eu lhe dava um porco, você me dava um bode. E aí a gente tinha essa relação comercial, que de certa forma, ela não promovia o desenvolvimento econômico do mundo como um todo. E nem tão pouco do país em que eu vivia. O que é que isso promovia? Promovia apenas o desenvolvimento interno daquela cidade, até porque a movimentação comercial era muito pouca, e era uma produção de subsistência. Com a revolução industrial, as coisas começaram a modificar-se. Como assim, professor? A indústria começou a produzir em larga escala. Essa produção em larga escala começou a gerar excedente industrial. E esse excedente industrial, de certa forma, fazia com que o país industrializado começasse a exportar esses produtos, atraindo para dentro do país o capital estrangeiro. Que, de certa forma, esse capital estrangeiro, ele passava a ser investido em outros setores da economia. Setores esses, grande parte ligado ao setor terciário da economia, que é o comércio, serviço e turismo. Como vocês sabem, a indústria, e a gente falou, quando a gente falou do capitalismo comercial, industrial e financeiro, eu falei para vocês que o capitalismo industrial, a indústria estaria ligada ao setor secundário da economia, que é a indústria. E o capitalismo financeiro, setor terciário, comércio, serviço e turismo. Então, a indústria, ela foi, e é, na realidade, o grande potencial para que um país comece a desenvolver. Vejam só. Existem três tipos de países. Países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos têm sua economia baseada nos setores secundários e no setor primário. O setor primário é o estativismo animal, vegetal e mineral, e o setor secundário é o indústria. Os países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, têm sua economia baseada no setor primário, secundário e terciário. Comércio, serviço e turismo, que é o setor terciário. Indústria, secundário e o primário, estativismo animal, vegetal e mineral. E os países desenvolvidos têm sua economia baseada nos setores secundários e no setor terciário. Vejam só que o único setor em comum que aparece nos três tipos de países é justamente do setor secundário, que é a indústria. A indústria é fundamental para que um país se desenvolva, independente de que indústria seja essa. Ah, mas meu país é pobre e ela não tem indústria. Não tem indústria própria, porém, existem indústrias multinacionais que se instalam nos países pobres. Aí as pessoas, ignorantes, Ah, mas as indústrias vêm instalar aqui no Brasil e são isentas de impostos. Beleza. Mas os indústrias brasileiros têm que pagar imposto para funcionar aqui no Brasil. Tudo bem. Eu acho uma certa discrepância também dessa forma. Porém, a gente não deve reclamar que as multinacionais são isentas de impostos por estarem sendo instaladas aqui no Brasil de forma alguma. Por quê? Apesar de elas estarem sendo instaladas aqui no Brasil, elas estão gerando renda e emprego. Então, se você dá um incentivo para que uma indústria multinacional venha se instalar no seu país, você automaticamente está gerando renda e, de certa forma, ela também não está tão isenta assim de imposto porque ela vai ter que pagar imposto sobre os funcionários que ela vai estar também contratando. e, de certa forma, vai estar movimentando o PIB do país porque, quando eu falo de PIB, o PIB é toda a movimentação econômica que gera dentro de um país, inclusive, de que as multinacionais também fazem circular, diferente do PNB. Não confundam PIB e PNB. PNB é Produto Nacional Bruto. Aí não entra a movimentação das indústrias multinacionais. Só entra as indústrias nacionais no PNB. No PIB entra tudo. Isso aí é fundamental. Vejam só o Brasil até a década de 80. Até a década de 80, início da década de 90, a gente tem uma indústria de péssima qualidade no Brasil. A gente tinha que... A indústria automobilística produzia automóveis que os automóveis eram carburados, não tinha condicionado, não tinha vidro elétrico, não tinha airbag, não tinha nada. O carro era pelado. Você tinha um carro só para locomover-se mesmo, para chegar mais rápido em um determinado local. Mas se você enchesse o tanque de gasolina, você chegava fedendo a gasolina no local de destino, porque o suspiro da gasolina era voltado para dentro do carro, era uma catinha de gasolina miserável. Era uma indústria de péssima qualidade. A indústria de vestimentos também, vestuário também, era porcaria. A gente tinha sandália havaiana, naquela época só tinha três modelos. Era um azul, amarelo e preto. E o que acontece? Quando veio o povo verde Fernando Colo de Melo, Fernando Colo de Melo resolveu então abrir o mercado nacional para o mercado internacional e deixar entrar no Brasil aqui as grandes multinacionais. Dessa forma fez com que ou as indústrias brasileiras melhorassem a sua produtividade com a concorrência, porque uma coisa é concorrência, a outra coisa é monopólio. Ou então a indústria iria fechar. Então o que acontece? Muitas indústrias brasileiras começaram a fechar as portas, outras conseguiram se equiparar e aí conseguiram consequentemente melhorar a sua produtividade e o Brasil começou a ser bem aceito no mercado internacional em termos de produção industrial e consequentemente melhorando com isso sua balança comercial. Então, é de fundamental importância que a gente invista maciçamente no processo industrial. Por quê? Porque a indústria, juntamente com a educação, é que faz com que um país venha a se envolver futuramente. Por que a educação? Porque a educação é que gera cabeças pensantes que vão fazer com que a indústria se desenvolva. Uma coisa que eu acho um absurdo que às vezes até é colocado em livro dizendo que o avanço da tecnologia a globalização desemprega pessoas, aumenta o desemprego. Na realidade não é. A tecnologia jamais, o avanço tecnológico jamais se emprega as pessoas. O que desemprega é a própria pessoa que se acomoda. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com boia fria no corte da cana e aí desenvolveram uma máquina colheitadeira e uma enxedeira para tirar o agricultor do corte da cana e aí, consequentemente, ele vai ficar desempregado só se ele quiser. porque se ele vê que as coisas já estão começando a acontecer, o que ele vai fazer? Procurar se capacitar, se qualificar. Então, gente, dentro de uma sociedade global, as pessoas têm cada vez mais se qualificar para que não fiquem fora do mercado de trabalho. Então, não é o avanço da tecnologia que aumenta o desemprego, não. As pessoas que se obrigam a ficar desempregadas porque não vão em busca de qualificações profissionais. Então, o avanço... Assim, ninguém queria que a tecnologia avançasse, porque o cara não ia querer dar um tiro no próprio pé. Não é? Não é uma máquina que vai me tirar do emprego de forma alguma. ele quer uma máquina para auxiliar ele, para ele produzir cada vez mais. Não é? E aí, consequentemente, eu preciso de pessoas para operar as máquinas. Eu preciso de pessoas também para o quê? Para produzir a máquina também. Então, o avanço da tecnologia, ela nunca, de forma alguma, ela aumenta o desemprego. As pessoas é que ficam desempregadas porque querem, porque não procuram se qualificar em uma sociedade global. Então, a globalização é essa, é isso. Se você não procura cada vez mais se qualificar com o passar do tempo, você vai perdendo espaço. Não é? E aí, o que acontece? No futuro, você vai ficando para trás. Então, se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu teria feito os outros cursos, apesar de que eu já fiz muitos cursos, mas antes de ter feito o curso científico, que na época era o ensino me era chamado científico, eu teria feito uma escola técnica para depois tentar uma universidade. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha essa visão de hoje. a sociedade que eu tinha há 20, 30 anos atrás era uma sociedade com pensamento tanto quanto é retrógrado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o próprio meio faz com que as pessoas pensem mais à frente. Para o quê? Para se qualificar cada vez mais e não ficar fora do mercado de trabalho. E aí, consequentemente, você vai ter o surgimento de um leque muito grande de opção de empregabilidade, novos empregos. Então, a gente teve esse avanço na tecnologia que foi de fundamental importância. Imagine só hoje como seria a nossa vida se nós não tivéssemos esse avanço tecnológico com o surgimento da internet a partir da globalização, com essa pandemia que nós estamos vivendo atualmente. ou as pessoas iriam ter que bater de frente com a doença e ter que trabalhar mesmo diariamente. As crianças iriam ter que ir para a escola ou iriam perder a aula o ano porque a gente não tinha como dar aula online. Mas, graças a Deus, a globalização ela proporcionou isso a gente. Isso é avanço da tecnologia. Eu fui uma pessoa muito privilegiada de certa forma porque eu consegui ver os dois lados da moeda. Eu sou um cara que eu por muito tempo vivi sem o auxílio da internet. Eu lembro que a internet veio surgir na minha vida eu acho que eu já tinha uns 15, 16 anos. era uma internet de escada que era um perreio para a gente conseguir a conexão geralmente esperar da meia-noite que era mais barato e aí a gente tinha que esperar a conexão. Mas, antes disso, não se falava de internet. Década de 80 a nossa diversão era assistir televisão ou jogar bola no meio da rua. Era a diversão da gente pobre na época. Não tínhamos videogame e quem tinha era uma condição financeira muito boa. então, eu tive a oportunidade de conhecer essa evolução da internet, o surgimento da internet, a popularização da internet, onde, de certa forma, ela veio ajudar as pessoas, ajudar o nosso dia-a-dia e foi de fundamental importância. Então, uma outra coisa muito importante com relação a esse desenvolvimento da globalização mundial foi justamente o avanço das telecomunicações. Eu tive a oportunidade de também ver os dois lados da moeda quando a gente tinha que fazer uma ligação interurbana, comprava um móde de ficha telefônica, ia no orelhão para ligar para o outro estado, passava praticamente 10, 15 minutos para tentar falar com a pessoa e meio assim falava pouquíssimo, porque a ficha caia muito rápido. E aí surgiu uma evolução na telecomunicação foi o surgimento da fibra ótica. Já parou de existir a ficha telefônica, passou a surgir aí o cartão telefônico e posteriormente o orelhão chegou ao fim porque surgiu com isso a privatização da Telebrás e aí consequentemente começou a chegar aqui no Brasil as grandes empresas de telefonias inicialmente a BCP depois Interligue e aí Tim Oi entre outras empresas que nós temos hoje que fez com que a sociedade passasse a ter um acesso bem mais rápido a telefonia que antigamente gente só quem tinha telefone em casa é quem era muito rico telefone era praticamente o valor de uma casa tinha gente que tinha telefone aí alugado no valor do aluguel de uma casa porque era artigo de luxo e aí consequentemente quando veio essa privatização e a chegada de grandes empresas de telefonia no Brasil isso de certa forma melhorou consideravelmente o acesso à telecomunicação à sociedade então quem aqui hoje não tem um aparelho celular né então isso gente é na realidade um apenas a ponta do iceberg né que vai vir a acontecer e se ampliar cada vez mais futuramente o processo de privatização a privatização ela é ela é fundamental para que um país venha se desenvolver é claro que não são todas as empresas que possam ser privatizadas né é claro que um tribunal de justiça não pode ser privatizado né um 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 TRF né não pode ser privatizado mas até que os bancos eles possam ser privatizados deixando pelo menos um ou dois bancos estatais é correio tem que ser privatizado né empresas de energia tem que ser privatizada né empresa de 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 água tem que ser privatizada por quê? porque você acaba tendo uma opção um leque maior de oportunidade empresa de de combustível também tem que ser privatizado porque a gente paga um combustível tão caro no Brasil né é justamente por conta do monopólio da Petrobras né se a gente tivesse outras empresas que concorressem com a Petrobras aqui no Brasil né chegasse aqui a Chevron a Gulf né é pra concorrer com a Petrobras consequentemente que oferecesse o petróleo mais barato as refinarias iriam comprar e esse valor ia chegar mais acessível ao preço na mão do consumidor mas infelizmente a Petrobras hoje mesmo o gás de cozinha já aumentou 36% de novo né então a tendência é que até o final do ano o gás de cozinha ultrapasse 100 reais o que é um absurdo né a gente tem que pagar um gás extremamente caro e aí a população de baixa renda não tem acesso ao gás aí vai ter que cozinhar com álcool vai ocorrer aí o aumento de acidentes domésticos relacionado a queimaduras e álcool né porque a sociedade ela não tá preparada pra pagar um gás de cozinha tão caro e aí consequentemente acaba gerando isso aí e vai onerar o Estado por quê porque vão pessoas hospitais queimados e aí vai ter que gastar dinheiro com essas pessoas etc então infelizmente a gente vai ter que pagar o gás caro né por conta dessa desse monopólio que existe da Petrobras no Brasil né se não privatizar as coisas vão cada vez piorando piorando e aí a sociedade vai se complicar cada vez mais com relação a esse processo né então gente é importante que se haja um investimento maciço no processo industrial pra que a partir de então a gente venha ter um retorno financeiro muito importante né através desse processo globalizado se a gente não investe na indústria e na educação nós não vamos ter esse retorno de forma alguma então primeiramente investir na indústria e na educação e aí consequentemente nós teremos esse retorno financeiro promovendo assim um crescimento da nossa economia e aí a gente vai ter uma balança comercial favorável que esse dinheiro de certa forma será investido em outros setores principalmente no setor terciário que são os serviços e o comércio e consequentemente a gente vai ter um país crescendo cada vez mais a partir do processo de globalização ok gente vou encerrando por aqui um abraço a todos que Deus abençoe fiquem com Deus e até a próxima